Essa só toca aqui, e daqui a cem anos, toca por aí, haha Ei, chega junto, não te encabula, dança esta pedra, eu estou no comando, Tony Pasta, Tony Pasta, não sou melhor, nem sou pior, sou apenas diferente Tony Pasta, Tony Pasta A cura está que, a dignão,ugsita por aí, macabre, reenvina sel computador Salama Me gigota que pone que piare a Te aninane suvere Goro de vinha Uratange Wadiongu gita pore maka Elea sovago Pasar inani Pasakolo na po Avezi goe pa aveitusi Mavaloma sorigi na nikolo Paleke pule ma Nia kukuru na pulongu Yeah, me sit down when I me wonder When I use up my love pulongu Call you up, you don't want to make me wonder Baby, can you love me as you go You too love me as you go Solame Tone pasta, tone pasta O melhor dos melhores Mencheros Sai igual E ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Ponto final Me gigota que pone que piare a Te aninane suvere Goro de vinha Uratange Wadiongu gita pore maka Ei, DJ falador Você tem esta? Te aninane suvere E o Tone projections Adесс You see me hurting every day Be me the awesome, you be liking me too Are you happy now? When you find that someone that makes me smile Let me cry away Are you happy? Are you happy now? Don't copy a DJ Em Maceió Só tem o mesmo Tony Rasta Tony Rasta Não tem outro Não tem pra ninguém